Olá, tudo bem com vocês? Olha essa sandalinha que eu fiz para essa bonequinha. Vamos ao passo a passo. Vou usar a Nalho 600. Esse aqui é bidim, mas você pode substituir por perúgia ou qualquer outro sintético que seja mais grossinho, 1.8. Vou posicionar assim o pezinho da bonequinha, de forma que ele fique bem em pé, e vou riscar. Em toda a volta. Vou deixar o molde desse pezinho aí pra vocês, tá certo? Agora recorta com o risco, e você vai observando que fica de forma arredondada. Vou cortar duas vezes, porque eles são dois pezinhos, né? Depois que eu cortei os dois pedacinhos... Eu agora vou cortar uma tira no Nalho 600. Mais ou menos um centímetro e meio. Aqui você vê, se quer um centímetro e meio, um centímetro, do jeito que você achar melhor. Vou pegar essa sola... Não, antes eu vou pegar o Nalho 600, colocar no peito do pé, e vou prender com alfinete. Coloquei o lado direito pra cima. E agora eu pego o solado, com a parte crespa pra baixo. Encosto no pezinho, vou passar cola, e vou puxar um lado da alça da sandália pra cima da cola. E aqui eu vou puxar a outra, assim. Nesse momento, eu tenho que ir apertando no pé. Aqui pra ficar já a medida exata do pezinho dela. Agora eu já posso retirar o alfinete. Agora eu vou cortar um pedacinho do bidim, ou perugia, ou montano que você achar melhor, que seja maior do que o pezinho. E vou passar cola na sola, por baixo, pegando as bordas. Vou encostar assim, e vou ficar segurando, de forma que eu sinta que tá encostado em todo o solado de cima. Vou prender aqui com alguns prendedores, até essa cola esfriar. Pronto. Se você não quiser usar cola quente, você pode substituir por uma cola assim. Uma cola universal, cola de contato, né? Aquelas colas de sapateiro. Depois que cortou, ou que colou, aí eu vou cortar agora a rente com o solado de cima. Com a sola de cima. Escorregando com a tesoura, que é pra não ficar com aquele aspecto picotado. Aí você vai deslizando com a tesoura. E a sandalinha, ó, ficou pronta. Agora eu coloco no pezinho e ficou a medida exata. E pra não ficar assim tão lisa, eu vou fazer um bordado. Essa parte que cobre o peito do pé. Vou usar a linha de crochê, daquela mais fina, mas você pode usar a linha de bordado. Entro bem no meio, vou fazer uma florzinha. Entro bem no meio. Aí volto pro meio. Saindo aqui no meio dessa argola. Formei uma argola com a linha no meio. Aí agora eu venho por trás da argola, que é pra repreender, né? Essa pétala. E saio mais no meio. E é que eu vou fazer mais pra lá também, novamente. Faço essa argola, aí venho pro meio e saio mais à frente, no tamanho que eu quero a pétala. Por dentro dessa argola, tá? Aí puxo. Aí agora por trás da argola eu faço um ponto, que é pra poder prendê-la. E volto pro meio. Vou fazer outra argola. Ao todo eu vou fazer quatro pétalas. Ó. Quando encerrar, aqui por baixo eu vou fazer um nozinho. Pronto. E aqui eu encerro com um nozinho. O molde dessa perna eu vou deixar aí na descrição, tá certo? Pra você baixar. É... Essa perna é pra o corpo daquelas magrelas que eu faço. Que tem a perninha mais comprida, né? Aí muda só o formato do pezinho. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau.